O canal está de volta, 2020, voltamos com o Gabirela. Eu mostrei pra vocês lá no Insta que eu tô louca pra cortar minha franja, como esta foto. Ela tá, tipo assim, super suja, por isso que ela tá de lado, meu cabelo tá basicamente duro, né, amigas de sujeira. Vou lavar a franja, dar uma secada nela e cortá-la. Vamos ver se isso vai dar certo. Estamos aqui na realidade do meu banheiro, ó, já lavei a franja, ela já tá diferente, antes ela tava dividida de tão suja. Vou fechar aqui pra nenhum gato entrar. Dá. Aí, gente, por que que eu sequei, né? Porque quando a gente corta com a franja molhada, ela tende a subir e eu não quero surpresas, não é verdade? Olha só, ela tá bem embaixo dos olhos e eu quero ela acima da sobrancelha. Se isso vai ficar bom, ninguém sabe. Tô procurando aqui a tesoura, ó, tem uma tesoura nova, gente, essa tesoura é maravilhosa, qual que é? É da Inox, eu paguei super barato, acho que é, tipo, 20 reais e eu gosto dela. Ela faz parecer que eu sou profissional, certo? A franja, gente, é algo que persegue. Se você tem franja, já tentou se livrar da franja e não conseguiu, bem-vinda ao clube. Bem-vinda não, né? Bate aqui no caso. Porque, gente, por mais que eu tente me livrar da franja, eu não consigo. Eu sei que eu pareço mais jovem. Eu não gosto da minha testa, essa é a verdade. Eu não vou fazer uma separação muito certa, vou deixar do jeito que ela tá mesmo. O mesmo certo é você fazer isso e tal, mas... Ah, ela já tá aqui o tanto de cabelo que eu gosto. Eu vou separar, deixar essas extremidades pra cá, porque eu vou cortá-las depois. E vou cortar primeiro o meio. Vou girar ela duas vezes, certo? Pentear isso aqui, eu acho que isso vai fazer com que ela fique torta. E vou cortar reto. Meu Deus do céu, eu tô com medo. Ai, meus olhos, caiu a água, cai a cor da minha hora. Ah, ela fica com as extremidades maiores, eu não quero isso. Eu vou cortar. Ah, aqui já tem a extremidade maior. Eu espero que eu não me arrependa. Eu acho que eu cortei errado. Calma, Senhor, o que eu estou fazendo? Com certeza eu nunca tive essa franja antes. Bom, sobrancelhas estão de fora, vamos repicar pra ela não ficar brega, né? Senhor. Ainda bem que o cabelo cresce, né, amigas? Rápido ainda. Eu realmente tô agora, ó, nem ligando mais. Sinceramente. Se ficar legal... Ai, meu Deus. Meu Deus, calma. Eu acho que aqui não ficou legal. Ai, Deus, por quê? Eu acho que eu cortei a lateral errado. Essa é a verdade. Faz assim, ó. Pra dar uma desenhada e a lateral não ficar tão escrota. Vou tomar banho. Lavar o cabelo. Arrumar pra ver se rola essa franja. rogada. Esse é o resultado do cabelo limpo. Eu não tô feliz com a franja, eu cortei demais sem querer. Meu Deus. E eu acho que, tipo, aqui do lado, gente, eu deveria ter deixado um pouco maior. Enfim, já vi que esse estilo de franja definitivamente não combina comigo. Deixa eu botar vocês aqui. Um pouquinho maior, eu acho que assim, assim rola. Isso daqui é desodorante que eu acabei de passar. Eu acho que um pouquinho mais rola. Mas menor assim, não. Isso não é aceitado. Daqui a pouco a franja cresce. Um beijo e tchau.